Bom dia para todos. É um prazer estar aqui para poder dividir a experiência que eu passei por aqui no centro taoísta. Eu cheguei aqui praticamente destruída, sem conseguir andar, por causa de uma ane de disco na lombar, que é L5S1, me impedia de andar. Eu cheguei aqui com o meu marido, me amparando para eu poder ser tratada pelo professor. Na segunda sessão, eu já consegui uma boa melhora. Eu consegui colocar os pés no chão, depois de longos quatro meses a camada. Então, uma das coisas que me afligiam era aquela derrota de ter visto como alguém que tem uma vida saudável, entre aspas, que faz aula de Kung Fu. É analista de sistemas, gerente de projetos numa instituição financeira de sucesso. Faz aula de Kung Fu, Yoga, Pilates e vai ficar assim acamada. Por quê? A gente faz bastante exercício e nunca deveria estar assim doente. Mas aí, aquele mundo capitalista influencia muito em a gente fazer cada vez mais coisas para ficar cada vez mais saudável. E a gente esquece que o corpo também enferruja. O pensamento não deixa a gente caminhar junto com o corpo. Aliás, o corpo não caminha junto com o pensamento. A gente quer fazer sempre muita coisa e esquece que as coisas têm o seu devido tempo. Então, olha, depois da segunda sessão de acupuntura, o professor me ajudou. Depois que tomei bastante chá, segui as recomendações, voltei a ter uma vida mais normal. Claro que eu já não faço mais os exageros. Não luto mais Kung Fu, não faço mais Pilates. Eu faço apenas o treino de energia. Vocês vão conhecer essa vida nova que somente vocês têm em cada um de vocês. É que a gente não percebe. Mas todo mundo tem esse poder. A cura está em suas mãos e você consegue, sim, ser cada vez melhor. A saúde está em suas mãos. Muito bem, pessoal. Dá umas palmas para a Marcela. Uma coisa. Eu gostaria, o pessoal que está presente aqui, talvez você tenha um parente, alguém próximo, quem tem problemas similares. Eu vou deixar um espacinho de tempo para vocês façam perguntas. Porque muitas vezes essa experiência que ela tem vai ajudar muito outras pessoas que têm problemas similares. Então, não se acai. Se a pessoa tivesse algumas perguntas em relação à dor disso, a própria que ela tem, nas consequentes, quem vai fazer depoimento, pode perguntar. Porque o que queremos aqui, vocês representam o público em geral. A dúvida que vocês têm, que às vezes, puxa, eu ouvi falar isso, ouvi falar isso. Olha, não basta ouvir. É preciso você ter certeza do que está fazendo. Então, estamos justamente tentando compartilhar essa experiência de uma forma bem transparente, para que as pessoas, olha, eu tive isso aqui. Poxa, mas o que o México disse para você? O que foi isso aqui, a experiência, para você entender o que é profundo o problema. Alguém queira perguntar uma coisa a ela? Ok, pronto. Então, obrigado.